Hoje a dinâmica de musicalização vai se chamar Hip Hop Todo mundo me seguindo aqui, olhando pra cá Fui visitar minha tia em Malox Hip Hop Fui visitar minha tia em Malox Hip Hop Fui visitar minha tia, fui visitar minha tia Fui visitar minha tia em Malox Hip Hop No caminho eu encontrei um camelo ao lado No caminho eu encontrei um camelo ao lado No caminho eu encontrei um camelo ao lado Hip hop, hip hop, ao lado Hip hop, hip hop, ao lado Hip hop, hip hop, ao lado No caminho eu acertei um Guaragas do clube No caminho eu bebi um Guaragas do clube No caminho eu bebi No caminho eu bebi um Guaragas do clube Hip hop, ao lado Hip hop, ao lado Hip hop, ao lado Hip hop, ao lado Um do clube Implausos No caminho eu come um Biscoito Que delícia Cominho eu comi um Biscoito Que delícia Cominho eu come um Biscoito Cominho eu come um Biscoito Que delícia Pip ao, ao lado Hair, который foi visitar minha tia em Malik Hip hop, ao lado No caminho eu sofri um assalto No caminho eu sofri um assalto Mãos ao alto Doberba Que delícia Mãos ao alto Doberba O caminho eu encontrei Doberba O caminho eu encontrei Mãe guardando a memória. 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 Mãe guardando a memória.